Quer mais um conceito aí fodástico para você usar na sua redação? Então vamos lá! É o conceito de ética discursiva do filósofo Habermas. Bem, o Habermas é um filósofo da escola de Frankfurt e que, de alguma forma, vai ter contato aí com vários pensadores de renome, como Adorno, Rokheim, inclusive, foi aluno do Adorno, foi o estagiário do Adorno. O Walter Benjamin, o Marcuse, ele vai estar aí com essa galera toda, inclusive ele está vivo, tem mais aí de 90 anos. O Habermas, ele vai falar o seguinte para o Adorno e para o Rokheim, olha, vocês estão muito pessimistas com esse conceito de indústria cultural, à medida que, na opinião de vocês, nos estudos filosóficos, vocês apontam que a racionalidade foi substituída pela racionalidade instrumental capitalista, ou seja, traduzindo em outras palavras, segundo Adorno, Max Rokheim, ao longo do século XX, a racionalidade capitalista instrumental sufocou todas as outras lógicas e a indústria cultural passou a incorporar isso, seja no cinema, no rádio, na televisão, qualquer produção cultural. O que isso quer dizer concretamente? Que é uma lógica voltada para atender o mercado de massa, em série, e que não está preocupado com a inteligência, com a informação, com a contestação do mundo real, mas sim, pelo contrário, homogenizar o pensamento, os padrões de comportamento, e a gente vê como o rádio, a televisão e o cinema foram utilizados para isso. Mas, para o Habermas, ele fala o seguinte, claro que não, ainda há espaço para razão, para racionalidade. E, para isso, os indivíduos devem buscar, não só os indivíduos, mas os governos também, devem buscar criar espaços públicos de debate. Para quê? Porque, se o ser humano é um ser de linguagem, ele vai utilizar a sua linguagem para construir esta racionalidade, junto com os demais. Então, nesses espaços, nessas esferas públicas, nós vamos ter debates de questões coletivas. E, ali, nesses debates, nesses fóruns, nesses encontros, audiências públicas, as pessoas, junto com os governantes, não vão trazer as suas ideias, digamos assim, como verdades absolutas, mas vão construir o consenso, vão construir verdades, o que o Habermas chamava de verdades intersubjetivas. Eu vou expor meus argumentos, você vai expor o seu, outras pessoas também, e nós vamos estar abertos ao melhor argumento para aquela solução. Então, essa ética discursiva do Habermas, ela acaba fortalecendo também a ética democrática, a pluralidade, o espaço do debate, o espaço do contraditório. Agora, é só você pegar e aplicar aí na sua redação para tirar onda com os examinadores. Gostou desse conceito? Pois bem, saiba que nós temos aí um e-book best-seller, 25 conceitos para usar na redação. E um deles é este, do Habermas. Professor, onde que eu adquiro este e-book? Bem, basta você entrar lá no meu site www.professorrafaelreis.com.br e aí você vai ter um menu ali de cursos, de e-books, serviços, e aí é só você clicar lá no link. Gostou do vídeo? Deixa a sua curtida, manda aí um comentário, pega o link do videozinho e espalha para os amigos. Se não se inscreveu, poxa, vai lá, se inscreva aqui, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de toda a nossa produção. Um grande abraço!